Oi pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de ensino religioso hoje nós vamos ver sobre os símbolos. Os símbolos religiosos, o que é um símbolo e qual o papel dele dentro da religião. Por que ele está lá? O que ele representa? Ele tem uma função. Então, nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Para iniciar, eu pergunto para você, o que é um símbolo? Eu trouxe aqui algumas definições. É tudo que representa, sugere ou substitui alguma coisa. A balança, por exemplo, é o símbolo da justiça. A pomba é o símbolo da paz. É uma figura que representa um ser, um objeto ou uma ideia abstrata. Algo ou alguém que representa certo modo de agir ou alguma atividade. Por exemplo, o símbolo do futebol. Ou nós podemos associar um jogador ao símbolo daquela modalidade esportiva. Então, outro exemplo é em química. Uma letra ou uma forma abreviada que indica o elemento químico. Muitas são as formas que nós podemos perceber os símbolos à nossa volta. Portanto, os símbolos formam um sistema complexo de significados estruturantes das linguagens, pelas quais se expressam as diferentes manifestações humanas. Olha que bacana! É um meio de nos comunicarmos de manifestação da nossa linguagem. Eu pergunto para você. Você conseguiria identificar alguns símbolos aí na sua casa? Ao seu redor neste momento? Se for preciso, para o vídeo. Dá uma pausa e procure à sua volta alguns símbolos. Sejam em alguns produtos. Seja na sua casa mesmo. Vá até na frente da sua casa. Veja se na rua você encontra alguns símbolos. E perceba o que eles significam. Eles têm alguma escrita? Alguma palavra? Ou ele é simplesmente um símbolo, um desenho, uma imagem, uma figura? Então, existem vários símbolos na nossa volta. Encontrou algum aí na sua casa? Eu trouxe alguns aqui para você. São exemplos de símbolos que nós estamos habituados a ver e que têm um significado, que representam alguma coisa. Ao ver este desenho, essa imagem, nós já sabemos o que nos lembra. Nós não precisamos de nenhuma palavra escrita, de nada vinculado ao símbolo. E agora quanto à religião. A religião, o que é religião primeiro, né? Ela pode ser definida como um conjunto de crenças e práticas sociais relacionadas ao sagrado. Então, a religião, ela é um conjunto de crenças vinculadas à coincidência, ao sagrado, ao que é divino. A religião e os símbolos. Qual é o seu vínculo? Qual é a sua relação? Os símbolos religiosos presentes em cada religião representam o sagrado. Representam a fé, a esperança, a natureza, a vida, o universo. É um meio usado pelos fiéis que trata a representação da fé das igrejas. Olha que interessante. Lembra que a gente falou que os símbolos, ele é um meio de nos comunicarmos? Ele traz uma estrutura para a nossa linguagem? Na religião também é assim. Os símbolos religiosos, eles falam através da religião. Eles falam pela religião. Então, um símbolo, ele remete, cada símbolo tem o seu significado. E isso fala, isso é algo que a religião tem, que usa para se comunicar com os fiéis. Para aumentar a sua devoção, para cultivar a sua fé. E que representam ali aquela determinada religião para os seus fiéis. Eu trouxe aqui, três exemplos de símbolos religiosos. Então, o primeiro exemplo é o do islamismo. O segundo exemplo é o do cristianismo. E o terceiro exemplo, que é a estrela de Davi, é o judaísmo. Então, são símbolos de cada uma dessas religiões que tem o seu significado. Cada um desses símbolos significa algo para essa religião. A atividade de hoje é que vocês, no primeiro momento, vão pesquisar esses três símbolos religiosos e encontrar o significado deles. Do islamismo, do cristianismo e do judaísmo. Pesquisem cada um desses símbolos e escrevam no seu caderno. Vocês podem fazer isso no caderno de ensino religioso. Vocês vão pesquisar o que significa cada um desses três símbolos. Em seguida, vocês vão pesquisar outros dois símbolos religiosos, além desses três. E vocês podem fazer um desenho ou imprimir uma foto destes dois símbolos que vocês pesquisaram. Colar no caderno e trazer o significado destes também. No total, serão cinco significados de símbolos religiosos que vocês terão no caderno. Os três primeiros que eu já solicitei e mais dois que vocês vão pesquisar. Ok? Então, grande abraço e até a próxima! Música 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 Música